Conversei pouco com ele, daí logo veio o convite aí, né? Daí como eu tô com disponibilidade agora pra poder ver, aí eu dei um ok pra ele hoje pela manhã. Tá certo? Tá certo? Eu sei mal que eu falei e eu não sei se calhar, 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 não sei se calhar. Conhece. A como você занимou com o covid? Você tem um vínus? Ou algo mais? Ou mais que? Não, você não precisa fazer nada, só um vínus, não sei se calhar, não sei se calhar. Hoje, eu vou falar com o covid. o nosso trabalho é muito importante ele não faz parte de computador ele é o nosso ele trabalha 5 anos o que ele trabalha? ele trabalha em 1 que significa 1 ele já está no sentido você trabalha com a себя sim? ok, está tudo bem ótimo, está tudo bem Ah, a chuva da business é muito pederica.